A nova Copa do Brasil, a Copa do Brasil 2021 vai ter o sorteio nesta terça-feira às 3 da tarde na sede da CBF O esporte está no pote A, no pote C está o Santa Cruz e no pote D está o time do Salgueiro O que representa isso? Que os três clubes de Pernambuco vão fazer os seus jogos fora de casa Jogando por um empate com os times que vem do grupo E, do grupo F, G e H Sorteio é nesta terça-feira Eu vou apresentar para você as mudanças até porque as equipes que vem da Libertadores mais a Copa do Nordeste O campeão da Copa Verde e o campeão da Série B vão entrar uma fase antes, na terceira fase da Copa do Brasil Esse campeonato vai ser muito valorizado, importante para o futebol de Pernambuco Acima de tudo, se preparem, Santa Cruz, Esporte e Salgueiro O bicho vai pegar na competição e vale muito dinheiro, sim senhor Muito bem, olha, tem mudança no regulamento da Copa do Brasil neste ano de 2021 É, tem mudança, tem uma fase a menos, tem premiação e tem as equipes entrando, as equipes da Libertadores mais Campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste e também o campeão da Série B Vão entrar uma fase antes, o que significa dizer que vai ser enxuta a Copa do Brasil neste ano Porém vai ser melhor, por quê? As equipes que estão voltando da Libertadores e mais, como eu falei, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e campeonato brasileiro da Série B Vão entrar já na terceira fase, o que significa dizer o seguinte, a primeira fase é aquela fase de apenas um jogo Onde as equipes que estão melhores ranqueadas na CBF vão jogar fora de casa contra equipes consideradas menores Vai ser jogo único e as equipes principais, que são do pote A, do pote B, do pote C e do pote D vão jogar por um empate Um exemplo, Esporte, Santa Cruz e Salgueiro jogam fora de casa contra as equipes consideradas melhores e jogam por um empate Na segunda fase da competição vão ter dois jogos, porém a disputa de quem está melhor ranqueado é em casa Aí já na terceira fase começa aquele bicho pegando mesmo, porque a gente vai ter equipes da Libertadores que estão voltando Estão voltando da Libertadores, vão obviamente representar um futebol com uma qualidade infinitamente melhor E também os campeões, claro, da competição da Copa Verde, da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro da Série B Então, torcedor, isso vai dar uma valorização acima de tudo, porque a premiação, vocês sabem, é muito grande realmente Para as equipes que vão passando de fase E tem aquelas equipes ranqueadas Quanto melhor você está ranqueado, você recebe uma verba X para cada participação Quer dizer, cada fase que você vai passando, cada fase que você vai eliminando, você vai ganhando mais dinheiro E é uma competição realmente de tiro curto, porém uma competição que vai valorizar o país inteiro Eu sou sempre a favor da Copa do Brasil, acho que essa realmente é uma competição a nível nacional Porque ela não tem essa coisa delitista, de apenas X equipes vão participar Não, todo mundo participa Claro que algumas equipes têm menos chance do que outras No caso, as equipes que não estão bem ranqueadas vão jogar em casa Contra as equipes consideradas melhores E vão realmente partir para tudo para cima Essas equipes realmente vão dar a vida Porque é uma competição, sem sombra de dúvidas, muito retável Haja vista o Afogados que disputou e ganhou do Atlético Mineiro Ele fez o CT com o dinheiro carrecador Então, esporte, Salgueiro e Santa Cruz vão estar nessa competição O esporte vai estar no grupo 1, deixa eu dar uma filada aqui O América Mineiro, o Atlético Goiás, o Bahia, o Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás e Esporte Vasco Estão no pote A, esse é o pote A que vai ter o sorteio lá Aí o pote B vai ter o Havaí, Curitiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull, Bragantino e Vitória No pote C está o time do Santa Aí tem o Confiança, o Criciúma, o Figueirense, Luverdense, o Operário do Paraná O Paissandu, o Remo, o Sampaio Correia, Santa Cruz e Vila Nova E no pote D vai estar o Salgueiro, com ABC, América, Atlético do Acre Quem mais? O Brusque, o Ferroviário, Joinville, Salgueiro, Tombense, Volta Redonda e Piranga Esses quatro potes vão enfrentar os potes do B, aliás, desculpa, do E, do F, do G e do H E aí eu vou passar também para vocês aqui Boa Vista, tanto o time Caldense, Campinense, Caxias, Fast, Clube ou Manaus Galvec, Juazeirense, Misto Clube, São Raimundo, outro 13 e 13 No pote E, no pote F, Água, Água, Água Negra, isso mesmo, Água Negra Cianote, Gama, Guaraní de Sobral, Mirassol, Murici, Palma, Sergipe, União, Rodonópolis e Piranga E mais? No pote G, 4 de Julho, Atlético de Alagoinhas, Esportivo ou Santa Cruz do Rio Grande do Sul Cascavel, Goianésia, Juventude do Maranhão, Madureira, Marília, Rio Branco É, meu amigo, são muitos clubes, hein? E o Berlândia E no pote H, o último pote, tem o Castanhal do Pará Esportivo ou Santa Cruz do Rio Grande do Sul Jaraguá, enfim, Novo Motum Tem mais, Penharol, São Raimundo Tá aqui o Picos, Porto Velho É, quem é que é aqui? Real de Brasília E Retro ou Rio Branco do Espírito Santo Então nessa fase, né, os esportes vão se cruzar E nesta terça-feira, então, a gente vai ter o sorteio Pra saber quem o esporte vai pegar, quem o santa vai pegar e quem o salgueiro vai pegar Nessa primeira fase Lembrando que é apenas um jogo, hein? Esse jogo é fora de casa Porém, a vantagem do empate é no caso do esporte, do Santa Cruz e do salgueiro Vamos torcer, então, pro futebol de Pernambuco Nessa competição, que é uma competição muito rentável Com um novo regulamento, com uma nova fórmula Com uma fase a menos Quer dizer, vai dar uma acelerada na competição E a gente vai ver grandes jogos pelo país Com certeza, uma competição que reúne todas as forcidas Essa é a competição continental Porque o Brasil é um país continental Então, a gente vai, do Iapoca ao Chuí, tendo essa competição Que é o verdadeiro campeonato brasileiro Não é um campeonato, uma Copa, mas verdadeiramente tupiniquim Verde e amarela Porque a gente vai ter representantes de todas as regiões Todos os estados E isso, sem sombra de dúvidas, é muito bom pro futebol Que tá precisando desse ano Nessa época de pandemia Nessa época, realmente, de novo coronavírus Todo mundo em casa Todo mundo se resguardando Quer dizer, o futebol traz essa emoção Pelo menos através das telas aqui E a gente vai comentar muito sobre isso Sobre Copa do Nordeste Os grupos que vão ser sorteados nessa terça-feira A gente já vai fazer uma análise pra vocês Aqui no canal Não esquece, hein? O like e o joinha Se inscreve se você não tá inscrito Ativa o sininho Compartilha o vídeo Deixa o seu recado Escreva aqui embaixo Quem você acha que sua equipe vai pegar Confere aí o sorteio dos potes aí E com certeza Boa sorte pro nosso futebol Mas não esquece o like O joinha Fica na paz Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus